Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Fala futuros doutores, família QSM, tudo certo? Estamos na área com mais um vídeo e ó, barba tá crescendo, hein? Pô, tô gostando desse negócio da barba, cara. Até minha mãe elogiou, falou que ficou bom, também se minha mãe não falasse, né? Como é que estaria a situação? Mas tá legal, tá legal, tô deixando crescer aí, vamos ver como é que vai ser, né? Mas ainda tô estranhando um pouquinho. Mas enfim, nosso vídeo de hoje é o QSM Responde, o da semana. Então, chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem, vou tentar ajudar ao máximo as dúvidas de vocês, beleza? Resolvendo-as. E não esquece, hein? Se você quer deixar alguma pergunta pro próximo QSM Responde, é só deixar aqui no comentário desse vídeo que eu vou responder no próximo, ou vou tentar responder. Às vezes são muitas perguntas, não dá pra responder todas, beleza? Então, vamos que vamos! Primeira pergunta aqui, ó. Daiane Miranda. Beijo, Daiane. Bruno, posso fazer só medicina sem fazer especificação em outra área? Claro, pode. A gente não é obrigado a fazer residência, tá? Inclusive, se você fizer residência em clínica médica, você não é obrigado a fazer depois em outra coisa. Se você fizer em cirurgia geral, você não é obrigado a fazer também em outra coisa. Aliás, já me adiantando pra responder uma outra pergunta de uma inscrita padrão ouro que tá aqui embaixo, né? Tava no outro vídeo do QSM Responde. Ela perguntou se uma pessoa que faz cirurgia geral na residência pode ficar só na geral ou tem que fazer outra. Não tem obrigação de fazer outra carreira cirúrgica. Você pode ficar só na geral. Então, ninguém vai te obrigar a fazer residências, pós-graduações, tá? Você faz, se você quiser, beleza? Vamos pra próxima! Show de bola! Raul Felipe. Fala, Bruno. Sou estudante. Sou na luta para conseguir uma vaga em medicina em uma universidade próxima de onde moro, no decorrer da vida. No decorrer da sua vida, analisando o que você passou quando iniciou seus estudos na medicina, é importante ter um conhecimento básico antes de entrar em uma faculdade? Penso que buscar saber de procedimentos básicos, com primeiros socorros, desengasgar uma pessoa pode ser bom. Porém, se aprofundar muito, pode ser ruim. Mais pra frente, iria estudar a mesma coisa e poderia usar esse tempo no qual tenho para estudar o que realmente importa, que é dar foco no vestibular. Cara, você já respondeu a sua pergunta. E já respondeu com base no que eu falaria mesmo, que eu compartilho dessa opinião que você colocou no final. Gente, vamos dar um passo de cada vez, né? Não vai ser interessante você ficar estudando agora alguma coisa pra se adiantar, tá? Então, não recomendo que você fique estudando primeiros socorros, como reanimar uma pessoa. Não recomendo que ninguém fique estudando assuntos da faculdade e da carreira médica, tá? Eu recomendo que você foque exclusivamente no vestibular, porque é isso que vai fazer a gente entrar na faculdade, fazer você passar. Então, às vezes eu vejo muito aluno pegando um livro, assim, de graduação, já pegando assuntos muito específicos. Se você conseguir terminar as suas metas do vestibular e quiser, por interesse, né? Se não vai atrapalhar o seu tempo de estudo, se informar e ganhar conhecimento de algo específico da faculdade, show! Aí, beleza! Se não está atrapalhando o planejamento de estudo do vestibular, tranquilo. Agora, se for atrapalhar, aí, cara, eu não recomendo, beleza? E tem mais. Você vai estudar isso aí tudo na faculdade, então, assim, cara, deixa quieto. Cada coisa tem a sua hora, beleza? Boa sorte aí. Um abraço, Raul. Próxima. Geossiane, Geossiane, beijo pra você, linda. Fala, Brunão. Minha pergunta é sobre o Enem. Estudo sozinha, sem o auxílio de ninguém. Somente com vídeo do YouTube e livros doados. Queria saber se você, como professor, teria alguma dica para me dar sobre até onde ir com conteúdos. Por exemplo, tem muita coisa que não cai no Enem e, muitas vezes, me pego estudando coisas a mais do que eu deveria. Por eu não ter um auxílio, me sinto um pouco perdida. Cara, isso aqui é um problema, né? Porque estudar coisa que realmente não tem muita frequência ou assuntos que não vão cair vai fazer a gente perder tempo. Geossiane, olha só. É possível dar pra você assinar alguma plataforma online preparatória pro Enem? Nem que seja o plano mais básico focado só no Enem, tá? Por exemplo, Pro Enem, QG do Enem, Estude, Me Salva. Não sei, tem várias. Vê alguma que se encaixa financeiramente com o que você pode pagar. Tem umas que são bem baratas e isso vai te dar o parâmetro de até onde ir. É por isso que eu sou grande fã dessas plataformas online, porque elas têm um preço acessível. Se a gente economizar, dá pra pagar. E aquilo vai orientar a gente, né? Então, vê se tem como fazer isso. Se não tiver, aí a gente conversa depois de novo, tá bom? Beijo. Boa sorte. Tá? Conta comigo. Eduardo Cícero, você faz faculdade o dia todo? Eduardo, seguinte, eu não fico mais na faculdade não, tá? Agora eu faço só os estágios. E os estágios nos hospitais, no internato, sim, eles são o dia todo, tá? Começa a oito horas, geralmente, e vai até umas quatro. Depende, tá? Às vezes dá pra ser um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. Mas geralmente é isso, de oito às quatro, tá bom? A não ser no Salgado Filho, que eu fico até um pouco mais tarde, tá? Porque aí meu plantão de quinta-feira é diferente. Beleza? Kaique Costa. Fala, Bruno, tudo bem? Nesse último Enem que fiz, consegui passar em farmácia. Preferi não cursar e continuo tentando. Continuar tentando pra medicina. Mas estou pensando em assumir caso passe novamente. Acha que será perda de tempo, já que o meu sonho é medicina? Kaique, amigo, cara, é difícil eu falar pra você se vai ser perda de tempo ou não. Se o teu sonho é fazer medicina, cara, eu acho que vai ser besteira você entrar em farmácia. Mas eu não posso te falar assim, decidir por você o que é o ideal pra sua vida. É você que tem que sentir, tá? Mas eu acho o seguinte, cara, porra, dá pra você passar, dá pra você passar em medicina. Esforçando ao máximo, dando o sangue mesmo, dando o zangue, filho. Dá o zangue. Zangue na retina, zangue no miocárdio, bora com tudo. Dá pra você passar. Então eu acho que fazer um outro curso que não é o que você realmente deseja, sonha, não vai ser legal. Mas a gente tem que fazer por onde, né? Então, vamos com tudo nessa medicina aí que você vai conseguir, tá bom? Um abraço, cara. Boa sorte. Renan Domingos da Silva. Teria como dar alguma dica para estudar Neuronato? É uma matéria que uma boa parte dos alunos tem dificuldade. Olha só, cara. Anato não tem mistério. Assim, não tem uma fórmula especial. O que que é o essencial pra aprender anato? Seja neuro, seja de víscera, abdominal, enfim, muscular. É se enfurnar no anatômico com as peças, pegar os atlas ou os livros textos e decorar a parada. Não tem mistério, né? Fazer resumos do que é que é mais importante. É claro que mesmo em Neuronato, porra, eu não vou conseguir, eu não vou saber o nome de cada giro, né? Do córtex frontal, do córtex parietal. Eu não vou saber todos os giros e sulcos, né? Mas tem as partes, pô, básicas que eu, como clínico, vou ter que saber. Agora, não sei qual a carreira que você vai seguir. Se você vai seguir em neurocirurgia, aí você vai ter que saber cada sulco, cada giro, cada parte, né? Então, assim, pega um bom atlas, vai no anatômico, pega a peça, fica decorando. Ó, vou te dar uma dica. Eu tenho um livro aqui. Caramba, cadê esse livro? Eu achei. Aguenta aí, aguenta aí que eu vou pegar. Ó, eu tenho um livro aqui, muito bom de Neuronato, que é esse aqui, ó. Neuronatomia Funcional, Ângelo Machado. Muito bom, tá? Recomendo você comprar, não é caro, beleza? Não é caro, um livro que não tem muita ilustração coloridona. Ele tem algumas cores, mas é mais preto e branco, azul, tá? De vez em quando tem... Tem algumas cores aqui, tá bom? Mas não é que nem, porra... O Néter, de anatomia, que é tudo coloridão, tá? Então ele fica mais barato, é um preço acessível. Livro muito bom, tá? Compra ele, ou então estude por ele, que vai ser legal pra você, beleza? Um abraço, Fernand. Boa sorte aí no estudo. Letícia, bye. Oi, Bruno, beleza? Beleza. Então, estou estudando em casa, com alguns cursinhos online, estou deixando eles já em humanas. Pois alguns conteúdos não ficam na mente. Você acha que isso pode prejudicar no Enem? Beijo, cara, eu acho, né? Toda área que a gente não tá conseguindo entender bem, prejudica a gente. E, ó, lembrando que quem geralmente quer medicina, manda muito bem em biologia e química, mas se ferra na parte de humanas. Então isso pode ser um grande diferencial pra você, sabia? Pra ser aprovado em medicina, a gente tem que dar o foco em tudo. Porque no Enem, quem tira boa nota é quem é homogêneo nas matérias. Você tem que fazer uma prova homogênea, balanceada. Então não adianta você gabaritar, por exemplo, biologia e química e se afundar em história e geografia. Então tem que ser, claro que você acaba mandando melhor em natureza. É natural isso em quem quer medicina. Mas você não pode se afundar em humanas. Então isso pode ser um grande diferencial. Então, faz o seguinte, dá um foco padrão ouro nas humanas aí, tá? Pra você fagocitar, né? Dá uma atenção maior na dificuldade pra você fazer um Enem bem equilibrado e conseguir ter uma boa média de acordo com o TRI. Que é o modo que o Enem corrige a sua prova e dá a sua nota. Olha, uma prova homogênea, tá? Com acertos homogêneos nas áreas. É o maior somatório de ponto final, beleza? Boa sorte. Próxima aqui. Lalonda Barros. Bruno, você pode me falar sobre a UFG aqui em Goiânia? É boa ou você não tem conhecimento? Poxa, Lalonda, me desculpa, cara. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre como é a UFG, tá? Vou tentar pesquisar aqui alguma coisa. De repente, te mando uma mensagem pra te responder, tá bom? Mas infelizmente não posso te ajudar agora. Não tenho conhecimento suficiente para dar alguma avaliação, tá bom? Seria algo infundado, beleza? Mas pesquisa aí, pô. Pergunta alguém que já estudou lá ou que estuda lá, tá? Se você é de Goiânia, fica mais fácil do que eu pesquisar. Mas dá uma pesquisada. Vê se alguém estudou lá pra você conseguir se informar um pouco melhor sobre essa universidade, tá bom? Beijão. Alessandro Chandinho. E aí, Bruno, beleza? Então, eu queria saber se as matérias do curso de medicina são fáceis ou difíceis. Cara, as matérias são difíceis em relação ao volume de conteúdo, tá? As matérias têm muito volume. Isso, praticamente todas elas. Todas têm muito volume. Algumas têm um volume brutal de matéria. Outras têm apenas muito volume, entendeu? Então, sempre vai ter bastante coisa pra estudar. Isso aí não tem como fugir, tá? Na sua opinião, qual foi a que você teve mais facilidade e a que você menos teve? Ou você sempre foi bem em todas? Cara, eu sempre fui bem, de modo geral, assim. Claro que algumas de mais, outras de menos. Porque eu gostava menos, né? Então, acaba que eu não dava tanta atenção. Então, assim, a que eu tive mais facilidade foram as fisiologias, né? Porque eu sempre gostei muito de fisiologia. Já dava aula há muito tempo de fisiologia também no pré-vestibular. Então, por mais que na faculdade fosse um pouco mais avançado, eu tinha muito conhecimento já sobre a área. Então, assim, isso acabou que me ajudou muito na faculdade. De medicina. Então, eu tive facilidade, mas em fisiologia. O que não quer dizer que eu não tive que estudar pra caramba, tá? Tive, mas tinha mais facilidade, tá bom? É que eu menos tive facilidade, cara, foi na matéria de epidemiologia, porque tem muita estatística. Tinha que fazer cálculo e tal. E aí, não é nem que eu não goste, assim. E não é importante, é importante. Mas eu não sou muito fã, né? Não sou tão fã da área matemática como eu sou fã da área biológica, biomédica. Então, assim, acabou que por não gostar tanto, né? Não ter tanto interesse, acabou que tive mais dificuldade. Tá? Mas consegui mandar bem, consegui passar sem problema. Só ralei um pouquinho mais. E também tem uma parte da faculdade que a gente tem que estudar. É a parte legislativa na medicina. Como é que o SUS... Como é que é a parte de gerenciamento da saúde pública. Isso também é um pouco chato, né? A parte de gestão e tal. Não é a minha praia, tá? Eu sou muito mais específico da medicina mesmo, né? E não a parte de gestão hospitalar. A parte das leis do SUS, não sei o quê. Então, também tive um pouco mais de dificuldade por não gostar tanto, tá bom? Um abraço. Próxima questão aqui. Vegetta Dragon Ball, isso? Eu via isso aí antigamente. Bruno, se uma pessoa passa no FIES, o programa cobre livros didáticos também? Cara, não cobre não. Só cobre a faculdade e com o livro você tem que se virar. Olha, você não é obrigado a comprar nenhum livro, cara. Dá pra você passar a faculdade inteira sem comprar nenhum. Mas você vai ter que se organizar muito bem pra conseguir acesso a eles na biblioteca. E se agendar legal. Porque quando chegar, por exemplo, em semana de prova, né? Você, cara... Vai ter muita dificuldade de pegar um livro. Porque vai estar geral sugando aquele livro. Tá bom? Beleza? Então, não cobre não. É só faculdade e meio. Próxima aqui. Mauro, fala Bruno. Estou no segundo ano no ensino médio em um colégio considerado de boa qualidade no RJ. Esse ano, abri meus olhos com a ajuda dos seus vídeos. Pô, cara. Fico feliz em ter ajudado você. Que tento me dedicar muito para cursar medicina. Isso é verdade. Eu só estudava pra passar nesses últimos anos. No ensino médio, né? Você quer dizer. Você acha que dá pra recuperar o que eu perdi apenas seguindo o cronograma do colégio? Ou devo buscar alguma ajuda por fora? Cursinho ou professores particulares para conseguir entrar na faculdade de medicina? Mauro, seguinte, cara. Dá pra você conseguir pegar e tirar esse tempo perdido só com o colégio? Dá, mas você tem que ver qual é o foco do seu colégio. Se o seu colégio for um colégio curso, colégio preparatório, aí você não precisa de uma coisa extra fora do colégio. Mas se o modelo de ensino no teu colégio não for um preparatório, né? Aí eu acho que você vai ter que pegar, cara, por fora ou uma ajuda de professor particular ou de um cursinho pré-vestibular pra você conseguir sendo moldado pra ser concurseiro. Um terceiro ano preparatório. Então, cara, a resposta que eu vou te dar é o seguinte. Dá pra fazer só com o colégio? Dá. Se o seu colégio for um modelo colégio preparatório, beleza. Show. E se você sentir que sozinho está evoluindo bem, é suficiente. Agora, se o seu colégio for um colégio que não é desse modelo, aí eu acho interessante você buscar um cursinho pra vestibular por fora. Seja presencial ou pelo menos online pra dar uma força. Beleza? Boa sorte aí, cara. Um abraço. Elizabeth Tabosa. Com razão, pois acho que a receita médica precisa ser bem compreendida pelo paciente. Com toda razão, claro. Desde já, obrigada. Cheiro do fundo do ventrículo esquerdo. Pra você também, Lino. Um beijão, tá? E um cheiro pra você. Olha só. A faculdade não fala nada, assim. Não tem uma aula de caligrafia e tal. Mas a recomendação é que você busque sempre manter, né? Uma conexão de informação com o paciente. Então, realmente, como você falou, a gente tem que se importar, né? Tem que se preocupar em fazer algo que o paciente vai entender. Não só a letra, como também como usar aqueles fármacos. Agora, por exemplo, nos serviços de atendimento ambulatorial do SUS, né? Da saúde pública. Por exemplo, posto de saúde, clínica da família. Os médicos já não fazem quase mais nada à mão. A não ser que ele queira prescrever um remédio que não tem no SUS, tá? Praticamente tudo é feito com base no computador. Com um programa, um software específico lá do SUS, beleza? Isso é pra quê? Pra evitar, justamente, essa desconexão da linguagem médica em relação à escrita com o entendimento do paciente. Então, isso tá sendo um pouco quebrado. Porque o SUS está usando aí a parte de computação, né? Então, você digita ali, aí fica mais legível. Dá pra o cara entender. O que não pode anular também a explicação. Não é porque você consegue imprimir aquilo que vai ser legível que você não vai explicar pro paciente como usar aqueles remédios, tá? Eu também vejo bastante isso em alguns consultores particulares, médicos fazendo isso. Eu acho interessante. Agora, se você tem uma letra bonita, não precisa fazer, tá? Mas é uma preocupação, sim, beleza? Ariadne Rocha. Olá, Bruno. Você, como professor de vários vestibulandos de medicina, percebe que algumas idealizações sobre a graduação e a carreira sejam utópicas? O que levaria o aluno a desapontar-se com o curso? Quais são as principais? Bom, a pergunta aqui é interessante, né, Ariadne? Obrigado pela pergunta. Um beijão. Olha só. Eu vou destacar aqui. Tem várias coisas, tá? Mas pra não ficar muito... Não me alongar muito no vídeo. Talvez eu faça depois um vídeo sobre isso. Seria um bom tema, né? Mas uma coisa que eu posso destacar é o seguinte. A grande maioria dos alunos tem uma ideia que a medicina é algo muito glamuroso, né? É algo muito grandioso e você vai estar sento ali em lugares que tem alto glamour, né? Por exemplo. Porque, geralmente, quem passa pra medicina, geralmente, assim, falando que quase 100%, né? 95%, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. 95%, 90%, vai, de quem passa pra medicina tem uma boa condição financeira. Então, assim, frequentou hospitais particulares que parecem mais shoppings, frequentou as escolas que tem, porra, assentos, ar-condicionado, quadros, smartboards, estudo do bando melhor, quer mais, ver as séries e também se baseia muito em relação às séries, aonde os hospitais também parecem shoppings, nunca precisaram usar e frequentar um serviço de saúde pública, né? Então, nunca viram a realidade dos pacientes, da classe dos pacientes que está usando o serviço público. Então, a ideia é que a medicina é aquele puro glamour, que você vai, por exemplo, se formar e vai fazer parte da high society, da alta sociedade. E só vai circular por um ambiente que tem pessoas lindas e maravilhosas indo ser atendidas por você. Você vai trabalhar em hospitais onde todo mundo é bonito, lindo, maravilhoso e que parece shopping. E você tem lá o seu carrão e você tem um restaurante lá padrão ouro, top de linha pra você comer, não sei o quê. Quando, na verdade, você até pode chegar nesse ponto, né? Ou até pode ser competente, sair da faculdade e já trabalhar num lugar assim. Mas você vai ter que ralar muito, trabalhar com pacientes de classe média baixa, atender morador de rua, pacientes fedendo, pacientes com pereba, pacientes que tomou tiro, se sujar de sangue, trabalhar com condições que não são ótimas, na verdade são sub-ótimas. Então, na verdade, gente, eu vejo que a medicina é muito, digamos assim, não sei nem se tem essa palavra, glamourizada, né? Quando, na verdade, ela não é assim em 90% das vezes, né? 10% dos casos, um hospital particular, um consultório, você vai ter esse glamour, porque aquilo vai ser ser, você pode fazer como você quiser. Então, eu acho que a grande utopia, né? A grande ilusão dos medibulanos é essa. Os caras acham que vão entrar na faculdade de medicina, vão sair da faculdade e vão ter essa realidade mágica da carreira médica e do glamour total. Quando, na verdade, não é assim, né? Até você construir isso, demora. A não ser que você tenha já, por exemplo, uma família que já tenha muita grana, já tenha sua consultória, seu hospital, aí já é outra coisa, é outra história, tá bom? Então, boa pergunta ali, Adine. De repente, eu faço um vídeo só sobre isso, tá bom? Beijo! Ana Patinha. Bruno, o que você acha? Estou no segundo ano desse ano médio, estou pensando em entrar no cursinho ano que vem. As pessoas dizem que é melhor só entrar depois que terminar. O que você acha? Eu acho a melhor coisa que tem é você fazer um cursinho com o terceiro ano. Eu acho, tá? Porque você vai estudar na escola e você vai ter um direcionamento focadíssimo no vestibular que o cursinho vai te dar, tá? Então, eu acho uma excelente opção, beleza? Vai nessa. Beijo. João! Bilefel. Fala, João. E aí? Como é que está teu chefe lá? Teu chefe está no sapatinho agora. Nunca mais ficou falando besteira, não. Se falar, não dê ouvidos, hein? Buenas, doutor Bruno. Como faço para te mandar alguma coisa por correio? Abraço. Cara, tem um negócio de caixa postal, né? Se alguém souber, me informa aí que eu posso ter uma caixa postal no correio para quem quiser mandar alguma coisa. Mas faz o seguinte, cara. Vai no Instagram lá do QSM, é... Arroba Quero Ser Medicina. Me manda lá um direct. Ou então, se tiver Facebook, vai no meu Facebook, meu no PIS, manda lá um inbox para a gente combinar aqui essa parada, tá? E valeu aí por ter essa boa vontade de mandar alguma coisa. Vamos trocar uma ideia, tá? E aí a gente resolve esse negócio. Um abraço. Tudo de bom. Jean. Fala, Jean. Como é que você está? Beleza? Tenho uma dúvida. Durante a residência, pode dar plantão como generalista? É comum isso? Pode. Claro. Você faz residência, você pode dar plantão por fora. Sem nenhum problema. Tá? É comum. É muito comum. Tá? Lembra que eu falei aqui no vídeo da residência médica? O residente ganha R$3.300, tá? Qualquer residência pública no Brasil todo. Se você quiser fazer mais uma grana, geralmente as pessoas querem fazer, elas dão plantão por fora sem nenhum problema, tá? Cassiano. Fala, Cassiano. Abraço, amigo. Gostaria de saber como é tratada a ética na faculdade de medicina. Se chega a tocar no assunto. Chegam sim, cara. Tem matérias que você tem ética médica, tá? Isso é bem tocado. Tem direitos e deveres do médico, direitos e deveres do paciente, erros médicos, orientações do que fazer em cada situação de dificuldade. Então, realmente, tem sim. Pra gente conseguir sair da faculdade já, assim, com uma noção do que pode e o que não pode fazer e tomar cuidado pra não ter o nosso CRM em jogo. Beleza? Abraço. Emanuel Davi. Brunão, você já teve que dizer pra algum familiar que o ente dele, querido, morreu? Eu, cara, nunca tive não. Ainda bem, tá? Porque a gente não faz isso como estudante, beleza? É sempre o médico que faz ou a gente vai junto com o médico e ele passa essa informação. Então, eu sozinho nunca fiz, tá bom? Mas sei que vai chegar a hora e eu sei que eu vou ter uma sensação ruim. É claro, você vai se sentir tocado com o sentimento dos pacientes e dos familiares. Mas, enfim, a gente tem que dar essa informação, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo e inscreve no canal. E o último recado. Chora agora e é aprovado. Se na bota não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo, família QSM. Nos vemos nos plantões por aí. E, ó, se você quer deixar uma pergunta pro QSM Responde, faz aqui embaixo. Deixa aqui no comentário do vídeo. Não esquece, não, que no próximo eu vou responder, beleza? Grande abraço! Tchau!